Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei afastido meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nem o calor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não, não haverá Mas dois de ali Não haverá nem o calor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Essa é a nossa esperança As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jaspe ao seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais, nunca mais não haverá Mas hoje ali não haverá Nenhum, nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim, não, não haverá Mas hoje ali não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim